Teu sorriso é tão bonito Eu adoro fazer graça pra te ver sorrir E me sinto muito bem com você Não sei o que você sente, mas Sei que não devia te querer O tempo passou, eu nunca imaginei Que fosse amar tanto assim São coisas do coração, acho que eu estou Apaixonado, descontrolado Maluco por você Tanta paixão, meu coração Não consegue te esquecer Apaixonado, descontrolado Maluco por você Tanta paixão, meu coração Não consegue te esquecer O tempo passou, eu nunca imaginei Que fosse amar tanto assim São coisas do coração, acho que eu estou Apaixonado, descontrolado Maluco por você Tanta paixão, meu coração Não consegue te esquecer Apaixonado, descontrolado Maluco por você Tanta paixão, meu coração Não consegue te esquecer Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Obrigado.